Quando nos propuseram este ano fazer a programação, fazer a curadoria do Fólio Educa, nós quisemos honrar a herança das curadorias passadas, continuar a ter uma forte aposta no Fólio Educa enquanto uma plataforma de discussão das questões ligadas à escolarização, mas abrir um pouco o leque. E então resolvemos trazer ao abrigo do tema deste ano do Fólio, que era o poder, centrar um pouco a discussão no poder da palavra, no poder da literatura, no poder do livro, trazendo também as juntas de freguesia a colaborarem no Fólio Educa, a mostrarem aquilo que se faz em cada uma das nossas localidades e discutir a educação do futuro. Legenda Adriana Zanotto